De fora ficarão os cães, quem são os cães? Primeiro, falsos obreiros, filipenses 3.2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, obreiros que não oram, obreiros que não estudam para ensinar a sua igreja, obreiros que não são exemplo, obreiros que querem dominar pela própria força e não guiar pela autoridade do Espírito, obreiros que não respeitam a história de quem veio antes deles, obreiros que usam as pessoas para edificar seu ministério, ao invés de usar seu ministério para edificar as pessoas. Quem é o segundo tipo de cão na Bíblia? Mateus capítulo 7, versículo 6, não deem aos cães o que é santo, não joguem aos porcos as suas pérolas, quem são esses cães? Aqueles que zombam dos dons espirituais, não põe a mão na cabeça deles para Jesus batizar. Apocalipse, capítulo de número 22, três versículos chaves para a principal compreensão desse texto. O capítulo de número 22, versículo 7 diz, Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 12, Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 20, Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Aí o apóstolo João completa, amém. Ora vem Senhor Jesus. Por três vezes lemos em Apocalipse 22, o Senhor Jesus dizendo, Eis que cedo venho. Três vezes se confirma a sua vinda. Ele diz que vem, mas não diz quando vem, para que possamos sempre estar alertas. No capítulo 22, João está na companhia de um anjo. Conforme diz o capítulo 1, versículo 1, Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Revelação que passou ao seu anjo e o anjo as notificou a João e João às igrejas. Apocalipse é uma revelação do pai ao filho, do filho ao anjo e do anjo a João. João, um ser terrenal, está na companhia de um ser celestial, pois ele está vendo as glórias do lugar para onde a igreja gloriosa irá e a partir de onde Cristo, para sempre, com a igreja, reinará. João está vendo coisas além da sua compreensão. A palavra mais lida e repetida no Apocalipse é semelhante, 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 porque João tenta achar uma palavra em seu vocabulário terrenal para que os leitores do seu livro possam compreender o que ele está vendo. No capítulo 22, ele diz, mostrou-me, é o anjo que está mostrando-lhe as glórias dessa cidade gloriosa, desta cidade jardim. No versículo número 1, ele vê o rio puro da água da vida. Quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, eles perderam o acesso ao glorioso rio, que se dividia em quatro braços a partir do jardim, gerando-lhes riqueza, sucesso, prosperidade. Tiveram muita dificuldade para o sustento, a alimentação, mas aquilo que foi perdido por causa do pecado em Gênesis 3, na Nova Jerusalém, é resgatada para a igreja o rio da água da vida, no versículo 1. No versículo 2, ele tem a visão da árvore da vida, que no capítulo 3, na entrada do pecado no mundo, essa árvore, o acesso a ela, também foi perdido. E o que foi perdido com a entrada do pecado no mundo, é resgatado no novo céu e na nova terra. Cuja sede é a Nova Jerusalém, versículo 2. Na entrada do pecado no mundo, entrou-se a maldição. Maldita foi a terra, a criação, por causa dos pecados, ou do pecado original, o pecado de nossos pais. Mas em Cristo, o último Adão, esse ambiente preparado para a eterna comunhão da igreja com Cristo, sobre ela, se diz no versículo 3, ali, não mais, nunca haverá maldição. Ainda em Gênesis capítulo 3, o Senhorio de Deus é colocado de lado. A proposta da serpente é, sejam deuses, sejam oniscientes, façam suas próprias escolhas, e vivam como vocês quiserem, alienados de Deus. Deus é ruim, Ele não quis dar a vocês o que é melhor, vocês não precisam receber de Deus as instruções necessárias, do fruto que eu ofereço, vocês receberão sabedoria. Se você perceber com atenção, em Gênesis 2, Deus é chamado de Senhor Deus, aquele que manda e é adorado. Mas quando você chega no capítulo 3, no diálogo, nas falas da serpente, para com o casal, Senhor Deus não é repetido, apenas Deus. A expressão Senhor é anulada, porquê? Porque onde há rebelião humana, contra o governo de Deus, o Senhorio de Deus é descartado. O Senhorio que foi descartado em Gênesis 3, na entrada do pecado no mundo, é resgatado. No novo céu e na nova terra, versículo 1, O rio procede do trono do Cordeiro. Versículo 3, Trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. O Senhorio foi resgatado, aquilo que o pecado destruiu. Com a sua morte na cruz, Jesus proveu o resgate. Porque o pecado é destruidor, mas Jesus é restaurador. Quando os nossos pais pecaram, em Gênesis 3, ambos se esconderam de Deus. O pecado causa essa separação, entre o homem e Deus. Mas por causa da obra de Cristo, e da missão da igreja. Apocalipse 22, não mais nos esconderemos de Deus. Ao contrário, versículo 4 diz, veremos o seu rosto. Veremos a sua face. Em Gênesis 1, na criação, se é necessário, a luz da lua. Na criação, se fez necessário, a luz do sol. para que tanto a terra, quanto os homens, se guiassem, pelas estações, e também tivessem luz, na sua caminhada. Mas o sol, e a lua, é um brilho, da criação, sobre a natureza. mas, a obra de Cristo na cruz, e a nossa fé, nessa obra, nos torna, possível, crer, e saber, que na, terra futura, ou seja, na terra restaurada, e no céu, prometido a nós, novo, ali, versículo 5, não haverá, mais noite, não necessitarão, os salvos, de lâmpada, nem de luz, do sol, porque Gênesis, é só o começo, Apocalipse, é a conclusão, não só da Bíblia, mas da história, da humanidade, não necessitarão, nem de luz, de sol, nem de lâmpada, nem da lua, porque, a terra, não é, a mãe, de todas as coisas, antes, que existisse, a terra, aqui embaixo, o céu, de Deus, o seu, eterno, ambiente, já tinha, as glórias, reveladas a nós, então, tudo que é criado, em Gênesis 1, são cópias, por isso, vão passar, por isso, o pecado, os atingiu, mas o céu, continuou, continua, e continuará, santo, intacto, limpo, não mais, precisarão, perceba, que está falando, dos servos, do versículo 3, a partir do versículo 3, está falando, dos servos, olha só, os seus servos, os servirão, versículo 4, seus servos, verão, seu rosto, versículo 4, e na testa deles, seus servos, estará o seu nome, e ali não mais haverá noite, e não necessitarão, está falando, dos servos, de lâmpada, nem de luz no sol, porque o Senhor Deus, os, alumia, isso aqui, é glorioso, e reinarão, para todo o sempre, preciso que você, preste atenção nisso, não está falando, da cidade sede, no novo céu, e nova terra, não, está falando, dos servos, são os servos, que servem no 3, são os servos, que veem a face, do reino 4, são os servos, que não necessitarão, da lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus, os alumia, talvez, você já tenha lido, como eu também, e a gente diz assim, a cidade, vai precisar, não da luz do sol, nem da luz da lâmpada, mas da luz de Deus, a glória de Deus, vai iluminar a cidade, mas o texto diz, que os servos, de Deus, serão iluminados, pelo próprio Deus, quando você pensa, que os maiores brilhos, estarão, na cidade sede, o texto diz, não, a minha glória, vai brilhar, nos meus servos, e a partir deles, a cidade, será iluminada, é a glória, é a glória, dele em nós, porque o Senhor Deus, os, alumia, para, sempre, todo o poder, das trevas, serão vencidos, e a luz de Cristo, sempre, estará em nós, e os servos, do versículo 3, que o servem, porque céu, não é lugar de preguiçoso, são os que reinam, no versículo 5, porque, não vai reinar, lá, nessa nova realidade, de céu, terra, e ambiência, celestial, quem não serve, aqui, antes, não vai reinar, lá, quem não serve, aqui, quantas vezes, nós falamos, chegar no céu, vou descansar, de que? das dores, das angústias, dos efeitos, do pecado, só, porque de trabalho, não, é o anjo mostrando, e João empolgado, aí o anjo diz a João, estas palavras, são fiéis e verdadeiras, o que o anjo está dizendo é, o rio, é de verdade, árvore da vida, é de verdade, a ausência, de maldição, acredite, a face, vista, pelos servos, é verdade, o que eu estou falando, João, eu não estou mentindo, para você, a serpente, mentiu no jardim, mas aqui, João, as palavras, são fiéis, e verdadeiras, deixa eu fazer uma pergunta, eu gostaria de ouvir vocês, quem está falando com João? O anjo, senhorão, olha o que o anjo diz ainda, no versículo 6, o senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos, as coisas que em breve, iam de acontecer, João, ele me enviou, para te mostrar, o que vai acontecer, João, escreve e envia, as igrejas, e o que Jesus diz, no versículo 16, do capítulo 22, fui eu que enviei o anjo, para vos testificar, essas coisas, então João, está empolgado, com as palavras do anjo, João, está empolgado, com as glórias, do novo céu, e da nova terra, João, está preocupado, perdão, está empolgado, com a cidade jardim, e de repente, ele se empolga, com o anjo, ele se prostra, diante do anjo, de tão empolgado, que ele estava, mas, enquanto João, está dialogando, com o anjo, aí Jesus, interrompe, o diálogo, de João, com o anjo, eis, que cedo, venho, Jesus, interrompe, porque ele está, dizendo a João, a cidade, só é gloriosa, porque eu, estou nela, o meu povo, só entrará, nesse lugar, porque eu, virei, buscá-los, a cidade, é o que é, por minha causa, João, foi ele, que deixou, isso claro, em João 14, não se turbe, o vosso coração, crede no pai, crede em mim, na casa, de meu pai, há muitas, moradas, se não fosse assim, eu já vou, nos teria dito, pois eu irei, e vos, prepararei lugar, e virei, outra vez, para vos buscar, agora, e ele não disse, eu vos levarei, para a cidade, não, ele não disse, eu vos levarei, ao céu, não, ele diz, e vos levarei, para mim, mesmo, porque antes, de você ser salvo, para o céu, o lugar, você é salvo, para Jesus, você é salvo, para ter comunhão, com Jesus, o céu, só é perfeito, porque o perfeito, está lá, então, no versículo 7, ele diz, eis que cedo venho, aí João, continua no versículo 8, eu vi, essas coisas, e quando vi, e as ouvi, me prostrei, diante do anjo, se, irmão, João está no céu, e vai pecar, agora, me prostrei, diante do anjo, para adorar, se João no céu, teve que ter cuidado, para não ficar no pecado, imagine nós na terra, quando ele se prostra, para adorar o anjo, o anjo diz, não faça isso, eu sou conservo teu, conservo teu, eu sirvo com você, sou conservo, de teus irmãos, eu sou conservo, dos profetas, o anjo está dizendo, que no tempo de João, ainda tinha gente, profetizando, na igreja, eu sou conservo, dos que guardam, as palavras, deste livro, adore a Deus, aí o anjo diz a João, não celes as palavras, da profecia, deste livro, por favor, todos vocês, diga deste livro, mais uma vez, deste livro, foram duas, versículo 18, eu testifico, a todo aquele, que ouvi, as palavras, da profecia, deste livro, repete, deste livro, porquê, há esse destaque, sobre esse livro, primeiro lugar, Jesus disse, três vezes que vem, são três promessas, promessa essa, que é terror, para quem não espera ele, para quem não aguarda Jesus, o eis que cedo venho, é terror, mas para aqueles, que o aguardam, eis que cedo venho, é consolo, é alegria, agora, eu quero que você perceba, se estiver escuro, para você ler, presta bem atenção, cada vez, que ele disse, eis que cedo venho, ele completa, com um raciocínio, a mais, ele conecta, a promessa, com alguma, responsabilidade, cada vez, que ele disse, eis que cedo venho, ele conecta, a promessa, a uma, responsabilidade, primeira promessa, está no versículo 7, eis que cedo venho, você não sabe quando, mas sabe que eu venho, como você não sabe quando, vigi, e qual é a responsabilidade, bem-aventurado, aquele que guarda, as palavras da profecia, deste livro, depois o anjo diz a João, não esconda, as palavras da profecia, deste livro, e depois, o próprio Jesus disse, todo aquele, que ouvir, as palavras da profecia, deste livro, e desrespetar, as profecias, deste livro, acrescentando, ou tirando, também se tirará, sua parte, da árvore, da vida, e as pragas, que aqui houverem, se alguém acrescentar, sobre ele, essas pragas, serão acrescentadas, olha o valor, que o próprio Jesus, o anjo, e João, deu ao livro, do apocalipse, se Jesus, o anjo, e João, deu valor, a este livro, porquê, não nós, e pelo amor de Deus, só existe um ser, que não te quer, lendo este livro, satanás, não leia o apocalipse, não ouvir o apocalipse, desprezar o apocalipse, é agradar a satanás, e Jesus conecta, a promessa da vinda, com a responsabilidade, de se lê-lo, e alguém diz, não leio, porque sei que não vou entender, leia, outros dizem, não leio, porque tenho medo, preguei sobre o juízo final, numa igreja em São Paulo, e uma moça, veio tremendo, na porta da igreja, pastor, nunca que eu leria o texto, que o senhor leu para pregar, eu tremo, quando eu leio o apocalipse, e esse tremor, me dá medo, eu disse, repreenda isso, porque só tem um ser, que não quer que a igreja, medite nesse livro, e eu vou te provar, primeiro, esse é o único livro da bíblia, que promete felicidade, para quem o lê, e para quem o ouve, capítulo 1, versículo 3, disse Jesus, bem-aventurado, aquele que lê, e os que ouvem, as palavras, da profecia, desse livro, perceba, que o que lê, está no singular, os que ouvem, está no plural, porquê? porque Jesus sabe, que mais serão, aqueles que o ouvirão, do que aqueles que lerão, talvez você não saiba ler, mas o texto diz, você será bem-aventurado, se você ouvir, apocalipse, na voz de Cid Moreira, ouça o apocalipse, segundo motivo, que o diabo, não quer que você o leia, porque nele, estão, as profecias, da derrota, final, de Satanás, quando você chega, no Gênesis, você vê que o diabo, enganou nossos pais, você chega no êxodo, você vê a escravidão, efeito do pecado, você chega em números, rebelião, efeito do pecado, você chega em Levítico, um pouco antes, você vê todo o sacrifício, de morte, sangue de animais, porquê? efeito do pecado, você chega em Deuteronômio, repetições, porquê? porque o pecado, atingiu nossa memória, então Moisés, tem que repetir, sempre as palavras, as palavras, o que que Paulo disse, eu não me canso, de vos dizer, as mesmas coisas, você começa, a ler os livros, históricos, e vê a maldade, do homem, efeito do pecado, você chega, nos livros, poéticos, exemplo, você lê provérbios, e diz que a vida, do justo, atrai prosperidade, você chega em Eclesiastes, e ele diz, não adianta ser justo, você vai sofrer, de todo jeito, aí você diz, não estou entendendo nada, eu vou acreditar em provérbios, ou vou acreditar em Eclesiastes, é que Eclesiastes, está mostrando a vida, debaixo do sol, a vida, com o efeito do pecado, Eclesiastes, é o que a vida é, provérbios, é o que a vida, deveria ser, então você tem que ler provérbios, com esperança, você tem que ler provérbios, olhando para o Apocalipse, por quê? Por causa daquilo que o diabo fez, lá em Gênesis 3, você lê os livros profetas, maiores e menores, profetas, chamando a igreja, o povo de Deus, ao despertamento, a deixar o pecado, por quê? Por causa daquilo que o diabo fez, lá em Gênesis 3, você lê os evangelhos, demônios, se opondo a Jesus, você lê atos, os apóstolos, expulsando demônios, expulsando enfermidades, o diabo ainda, tentando atrapalhar a obra, e você diz, meu Deus, o capeta está em todo lugar, você chega nas cartas, Paulo fala, que quem não perdoa, aos coríntios, na carta aos coríntios, quem não perdoa, é vencido do diabo, ele diz aos coríntios, que do jeito que a serpente enganou Eva, ainda engana, as igrejas de Deus, pelos falsos ministros, com suas falsas pregações, Romanos 16, ele mostra, como que o diabo trabalha, na mente dos homens, depravados, mesmo ele profetizando, que um dia, a cabeça de satanás, será esmagada, totalmente, ou seja, seus planos anulados, pela igreja, cada carta, é um pastor, tendo trabalho, para corrigir a igreja, para exortar a igreja, mas quando você chega no apocalipse, só um vence, só um reina, só um é soberano, só um comanda, o diabo não quer que você leia esse livro, Apocalipse 2,9, ele diz à igreja, eu conheço tua pobreza, eu conheço aqueles que dizem que são, mas não são, pois são sinagoga de satanás, o diabo lançará, alguns de vocês na prisão, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, o diabo sabe, que se você ler o apocalipse, você está sendo renovado, ou seja, a minha igreja, vai ser perseguida, mas o diabo, não vai destruí-la, quem suportaria, saber, que um outro alguém, estaria lendo um livro, sobre suas derrotas, no capítulo 2, versículo 13, o senhor diz, conheço suas obras, sei que você habita onde está o trono de satanás, sei que você retei o meu nome, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, foi morta, aí onde satanás habita, ou seja, Jesus está dizendo, o diabo está matando vocês, mas vocês não negam o meu nome, quem suportaria, saber, que suas obras, não impedem, o crescimento da igreja, aí você chega em Apocalipse 2, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos, batalhavam contra o dragão, e o dragão, caiu por terra, não prevaleceu, foi precipitada, a antiga serpente, chamada diabo, e satanás, que engana todo mundo, e todos os seus anjos, foram lançados com ele, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, chegou a salvação, a força, e o reino, do nosso Deus, porque já os acusadores, o acusador, de nossos irmãos, foi derrubado, o diabo, não se quer, lendo isso, você chega em Apocalipse 17, o texto diz, e veio um dos anjos, que tinha sete taças, e me disse, vem, pois eu vou te mostrar, a condenação, da grande prostituta, que está assentada, sobre muitas águas, quem é, essa grande prostituta, a falsa igreja, que aceita o ecumenismo, a união, de todas as religiões, por quê? Porque eles dizem, que Jesus, e o seu evangelho, é inclusivo, assim como uma prostituta, não tem compromisso, com apenas um homem, mas se dar a vários, a falsa religião, é assim, não importa a sua vontade, não importa o seu pensamento, não importa como você se sente, venha, porque a nossa igreja, é inclusiva, na bíblia, não existe, evangelho, inclusivo, o evangelho, é exclusivo, para quem nasceu de novo, para quem se arrependeu, para quem passou, pela porta estreita, igreja, inclusiva, é aglomerados, de homens e mulheres, que não se arrependeram, de seus pecados, e são filhos, do diabo, apocalipse 18, mostra a queda, de um sistema, caiu, caiu, a grande Babilônia, no 17, cai a falsa religião, onde o diabo reina, no 18, cai o sistema, que o diabo, financia, empresários, financiam, o governo, financiam, artistas, financiam, sistemas, que se opõem, à igreja, sistemas, que se opõem, ao evangelho, já que estamos, numa época propícia, comunismo, socialismo, esquerdismo, sistemas, como disse, Billy Graham, liderados, por demônios, para tentar, a destruição, do cristianismo, mas quando você, chega, em apocalipse, você percebe, caiu, caiu, a grande Babilônia, e a igreja, vitoriosa é, o diabo, não quer, que você, leia, esse livro, e o que, que Jesus diz, eis, que cedo vem, bem, aventurado, quem guarda, as profecias, desse livro, não importa, as ameaças, se a igreja, guardou, as profecias, do apocalipse, ela sabe, que o futuro, é glória, ela sabe, que a derrota, de satanás, está decretada, e a vitória, da igreja, do mesmo jeito, está decretada, eu esqueci, do bem, leia, o apocalipse, para você, saber, as glórias, da minha vinda, é o que, Jesus diz, a segunda promessa, está no versículo 12, eis, que cedo venho, pensa, no versículo lindo, quando eu pausar, você repete, e o meu galardão, está comigo, agora, eu vou perguntar, para vocês, quem está falando isso, quem, Jesus, eis, que cedo venho, quem está prometendo, que vem, e o meu galardão, está comigo, quem está falando isso, então, ele está dizendo, que ele vem, segundo, ele está dizendo, que há um galardão, na mão dele, que é dele, e a terceira coisa, que ele diz, darei, este galardão, que é meu, a cada um, segundo, a sua obra, o que ele está dizendo, é igreja minha, eu venho, e vou recompensar, vocês, você pode, não pregar, você pode, não cantar, aqui, você pode, não aparecer, aqui, mas, atos, capítulo 3, diz, que a igreja, servia ao Senhor, reunida, orando, e jejuando, quem serve, a Jesus, congregando, auxiliando, evangelizando, intercedendo, é gente, que o céu, promete, galardão, eu vou ler, só para quem, crê nessa promessa, primeiros, corintios 15, 58, por causa disto, meus irmãos, sede firmes, e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, porque nele, o vosso trabalho, não é vão, não é vão, primeiro, aos corintios 9, 25, todo atleta, está treinando, e aguentando, exercícios duros, porque quer receber, um galardão, passageiro, mas, nós, receberemos, um galardão, que dura, para sempre, Pedro, disse, aos pastores, no capítulo 5, da carta, que leva seu nome, eu que também, sou presbítero, digo a eles, que sou testemunha, dos sofrimentos, de Jesus, versículo 3, não procurem, dominar a igreja, que foi entregue, aos cuidados, de vocês, mas, sejam, um exemplo, para o rebanho, versículo 4, e quando aparecer, o grande pastor, vocês, vão receber, a coroa, gloriosa, Paulo, na segunda carta, a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, ele disse, eu já estou sendo oferecido, por aspersão, de sacrifício, o tempo, da minha morte, está chegando, combati, o bom combate, acabei a carreira, mas a fé, não guardei, quer dizer, a fé não acabou, a fé está guardada, desde agora, tem outra coisa, que está guardada, o que Paulo? A coroa da justiça, mas olha como ele conclui, mas essa coroa, não é só para mim, versículo 7, versículo 8, é para todos, aqueles, que amarem, a vinda do Senhor, você percebe, que o galardão, é de Jesus, eis que cedo venho, tenho comigo, o meu galardão, eu encarnei, eu sofri, eu morri, eu ressuscitei, eu estabeleci a igreja, eu sou intercessor, da igreja, o pai me deu, o meu galardão, e esse galardão, que é meu, eu vou compartilhar, com a minha igreja, deixa eu te explicar melhor, você faz a obra de Jesus, como igreja, nós fazemos a obra de Jesus, sim ou não? Sim, se ele dissesse, eu estou vendo, eu estou vindo, com o seu galardão, já seria muita alegria, sim ou não? Eu estou vindo, com o seu galardão, para te dar, que legal, o meu, é? Mas ele não diz isso, ele diz, eu estou vindo com o meu, para dar para tu, que trabalhou para mim, por eu ter te capacitado, isso é esplendoroso, ele te chama, te salva, te enche, te capacita, ainda vai te dar, recompensa, por você ter feito, uma obra, que ele te capacitou, para fazer, só que aí, a vinda dele, tem outro tipo, de recompensa, aos meus, compartilharei, o meu galardão, o meu trono, o meu reino, a minha glória, mas, aqueles que não me querem, eu também tenho, um galardão, aqueles que me excluem, eu também tenho, um galardão, aqueles que dizem, eu não quero Jesus, eu também tenho, uma recompensa, para eles, se hoje, eles me deixam, de fora, na minha vinda, eu os deixarei, de fora, é uma recompensa, plantou, colheu, versículo 15, de fora, ficarão, os cães, quem são, os cães, primeiro, falsos obreiros, Filipenses 3, 2, guardai-vos, dos cães, guardai-vos, dos maus obreiros, obreiros, que não oram, obreiros, que não estudam, para ensinar, a sua igreja, obreiros, que não são exemplo, obreiros, que querem dominar, pela própria força, e não guiar, pela autoridade, do espírito, obreiros, que não respeitam, a história, de quem veio, antes deles, obreiros, que usam, as pessoas, para edificar, seu ministério, ao invés de usar, seu ministério, para edificar, as pessoas, são cães, e se você congrega, com esse tipo de obreiro, você também é cão, quem é o segundo tipo, de cão na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 6, não deem, aos cães, o que é santo, não joguem, aos porcos, as suas pérolas, quem são esses cães, aqueles que zombam, dos dons espirituais, não ponha a mão, na cabeça deles, para Jesus batizar, aqueles que zombam, das línguas, aqueles que zombam, da nossa tradição, não tente, inculcar, na cabeça deles, porque são porcos, e porcos, desprezam, pérolas, cães, desprezam, aquilo, que é santo, a Bruna Maquezine, chega num podcast, e diz assim, se um famoso, for na sua igreja, dá uma segurada, não vem falar para mim, que Deus me quer não, é verdade, dá uma segurada, não dê o que é santo, para cão, não dê pérola, para porco, porque só cão, despreza o que é santo, só porco, despreza, as pérolas, do evangelho, a missão da igreja, é pregar, sim, a missão da igreja, é evangelizar, sim, fechou o coração, Jesus disse, sacode até o pó, dessa casa, nem o pó, da casa, ou da rua, ou da cidade, que rejeita o evangelho, deve ficar, na sola, do teu sapato, sacode, lava o pé, vira as costas, que eu vou abrir outra porta, lá na frente, não pense, que vocês podem, humilhar a igreja, não é um povinho, que simplesmente, te quer bem, não, queremos o seu bem, queremos a sua salvação, mas nós temos, uma arma, que nos capacita, temos um general, que nos comanda, sabemos o valor, do que temos, sabemos o valor, do que nos foi entregue, e antes, que a geração, Nutella, webcrente, netcrente, do não julguês, apareça nos comentários, da live, é o capítulo 7, de Mateus mesmo, que diz, que você gosta, não julguês, leia até o versículo 6, que é o versículo 6, que te chama de cão, e de porco, e como é que eu vou saber, quem é cão, e quem é porco, se eu não julgar, a luz da palavra, irmão, como se identifica, o cão, e o porco, diante do evangelho, o desprezo, que ele dá, ao evangelho, o apelo, vai ser feito a ti, e se você virar as costas, é isso que você é, e não sou eu, quem estou dizendo, foi Jesus, que disse, desprezou o santo, desprezou o sagrado, é cão, é porco, de fora, você vai ficar, O meu Jesus não é produto De feira pra gente ficar dizendo Vai, leva, se não gostar devolve não O que ele tinha de fazer Ele já fez, ele encarnou, ele pregou Ele morreu, ele ressuscitou Ele enviou o Espírito Santo, ele deixou A igreja, é você Que tem que se arrepender Quer Jesus, vem Não quer, tchau Quem tem sede Venha Quem quiser vir Após mim, negue a si mesmo Pegue a sua cruz E me siga De fora Ficarão os feiticeiros Quem são esses? Aqueles que vivem Na feitiçaria No ocultismo No espiritualismo Invocam mortos Invocam demônios São feiticeiros São feiticeiros Aqueles que creem Que são dirigidos por astros Crente dizendo Meu signo Feiticeiros 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 De fora Ficarão os idólatras Aqueles que adoram Veneram E se prostram Diante de ídolos Diante de ídolos E são devotos De santos Pastor, o senhor está desrespeitando A minha religião Não, é sua religião Que desrespeita as escrituras Mostra o salmo 115 Com todo respeito Para o senhor padre Mostra a primeira João capítulo 5 Para o padre Mostra apocalipse 21 Para o padre Mostra apocalipse 22 Para o padre Não há tradição Não há homem Não há igreja Acima da palavra A bíblia é a autoridade suprema Porque ela é a palavra de Deus A bíblia é a autoridade suprema A bíblia é a autoridade suprema Só ele é Deus Quem pode levantar a mão Só ele é Deus A senhora merece respeito Mas só Jesus O senhor dos senhores Merece adoração Ele é digno De toda adoração Ficaram de fora Os que se prostituem São aqueles que se entregam A luxúria A lascivia A perversão moral A depravação sexual Que se entregam Pagam Compram Consomem A indústria pornográfica Aqueles que concordam A infidelidade conjugal Sexo fora do casamento Tanto antes Quanto extraconjugal A gente bate na homossexualidade Bate no homem com homem Mulher com mulher Mas você se deita com seu namorado Você se deita com a sua namorada Você é prostituto Não pastor Prostitutos recebem Para manter a relação sexual Não Você é prostituto A diferença é que vocês fazem de graça Mas são prostitutos E vão para o mesmo inferno Que os outros irão Moça Rapaz Homem Mulher Não receba na cama Quem você não recebeu no altar Na cama Se quem pecou contra Dinah Na cama Foi assassinado Na cama Abimeleque desejava Sara Na cama Deus desceu e disse Se você tocar nela Eu te mato Na cama Sansão pecava contra Deus Com Dalila Na cama O Espírito de Deus O abandonou Na cama Davi Desonrou seu casamento E adeus Combate Seba Na cama Seu filho perdeu a vida Na cama Em sua velhice Nem uma virgem Eu aquecia Porque se na cama Você peca contra Deus Na cama Deus vai julgar você É a recompensa De fora Ficarão os homicidas São aqueles que atentam Contra a sacralidade Contra a sacralidade da vida Atentam contra o próximo Para tirar-lhe a vida Feminista Você é assassina Abortista Você é assassino De fora Ficarão Aqueles que amam E cometem A mentira Quem são Os mentirosos Aqueles que falam E não cumprem O que falam Fala uma coisa E faz outra Gente que não se pode Confiar Mentiroso É aquele que Encobre o seu erro E a mentira Procede do maligno A nossa sociedade É a sociedade Da mentira Do engano Do engodo Da faça Da propaganda Falsa Da balança Enganosa Do comércio Pirata Da sonegação Fiscal Com chavos Políticos Vergonhosos Impunidade moral São os que amam E cometem A mentira Mas a igreja É contra Porque a palavra É a verdade O espírito É o espírito Da verdade E Jesus disse Eu sou A verdade Pastor Pastor e agora Eu me sinto um feiticeiro Pastor eu me sinto um cão Pastor eu vivo na prostituição Pastor eu estou me sentindo homicida Pastor de fato eu sou o idólatra Pastor eu tenho vivido na mentira E agora E agora Diz o versículo 17 O espírito E a noiva Dizem Vem E quem tem sede Venha Porque vir Venha Antes que ele venha Você só fica de fora Se ele vier Mas se você vier Antes que ele venha Ele te transforma E você entra Versículo 20 Última promessa Certamente cedo venho Ele acaba aqui Aí João continua E eu também acabo João quando ouve ele dizer Cedo venho João diz Maranata Maranata Vem logo Vem Jesus Quem pode levantar a mão E dizer Maranata Quem pode dizer Maranata Alguns temem dizer Maranata Porque são cães São feiticeiros São prostitutos São homicidas São idólatras Amam a mentira Alguns temem dizer Maranata Porque olha para a sua família E diz Na minha família Tem cão ainda Pastor Na minha família Tem feiticeiro ainda Pastor Na minha família Tem prostitutos Tem homicidas Tem idólatras E tem mentirosos Pastor E Jesus está dizendo Eu ainda não voltei Fala do versículo 21 A graça do Senhor Jesus Seja com todos Vós Eu vou te explicar Por que que João termina Com a graça Porque o feiticeiro Estaria excluído O cão estaria totalmente excluído O mentiroso Não teria mais jeito Mas quando ele termina Com a graça Ele está dizendo Se você é cão A graça pode te transformar Em ovelha Se você é feiticeiro Se você é feiticeiro A graça vai te trazer Para a luz Se você vive Na imoralidade sexual A graça vai te libertar Se você é homicida Tem ódio no coração A graça vai te restaurar Se você é idólatra A graça vai te transformar Em adorador E se você é mentiroso A graça vai te capacitar Com a verdade Por que que ele termina Com a graça Por que que não é feiticeiro Vai dizer Rapaz então Eu não sou feiticeiro Eu estou dentro Por que que ele termina Com a graça Por que que não se prostitui Vai dizer Rapaz eu casei Estou na benção Eu estou dentro Passaporte carimbado Se ele não fala da graça O outro diz Não eu não sou assassino Estou dentro Ele apresenta a graça E diz Nananina não Se não fosse a graça Todo mundo era cão Todo mundo era mentiroso Todo mundo era imoral Todo mundo era assassino Todo mundo era idólatra Todo mundo estava excluído É por causa da graça Que você não vive Na prática do pecado É por causa da graça Que você chegou Onde chegou Eu quero saber Onde está a primeira pessoa Que vai voltar Para Jesus Antes que Jesus Volte para a igreja É que inventou Onde está